Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aí iniciando mais uma aula de redação, não é mesmo? Mais uma aula aí desse quarto bimestre, estamos aí findando, né? Enfim, pessoal, hoje seguiremos aí com a nossa proposta da aula anterior, que é a respeito da tipologia dissertativa argumentativa. E para aqueles estudantes que ainda estão dispersos, né? Em relação à tipologia, gêneros textuais, vou recapitular aí, então presta bastante atenção aí, certo? Aquele estudante que está aí porventura e brincando com o coleguinha do lado, ou disperso, chama a atenção desse estudante aí para a nossa aula. Vamos lá? Pessoal, quando eu me refiro à tipologia textual, eu me refiro o quê? Ao tipo de texto, a forma a qual será composto esse texto, certo? No caso dos gêneros textuais, aí nós já partimos para os textos que são correspondentes a cada tipologia. Se eu me refiro, por exemplo, a um texto narrativo, né? Um texto que tem aí essa tipologia narrativa, eu me refiro a gêneros textuais que terão o quê? Relatos aí, narrações, certo? Lembrando que devemos considerar sempre o quê? O tipo de discurso, certo? E também a questão dos narradores desse texto. Isso é muito importante. Por exemplo, se for um texto de gênero poema, por exemplo, esse narrador já será diferente, não é mesmo? Nós já teremos o quê? Um eu lírico, um eu poeta, um eu biográfico, que é a pessoa ali do texto, né? Se é eu biográfico, quem escreve? Se é eu lírico, a voz do texto, não é mesmo? No caso dos textos que são escritos aí em prosa, né? Que cabe muito aí a tipologia narrativa, vamos pegar romances, novelas, por exemplo, nós já teremos narradores, né? E esses narradores serão o quê? Personagens, observador e também onisciente. E aí, para aqueles que ainda têm dúvida, o quê que é um narrador? Personagem, participa da história, ou seja, sua narração será o quê? Em primeira pessoa. Para aquele texto que esse narrador, porventura, seja observador, nós teremos um texto que é em terceira pessoa, ou seja, esse narrador não participa, ele tem conhecimento dos fatos, conhece, né? Todo o enredo, toda a história, porém não participa. No caso do narrador onisciente, que é aquele que nós não trabalhamos, né? Com tanta ênfase, mas tem sim um autor que faz muito uso, que é o Machado de Assis. Esse tipo de narrador é aquele que mistura, né? Ali as vozes dentro do texto, porém, ele tem total domínio e conhecimento dos sentimentos, pensamentos, de todo o desenrolar da história, conhecimento dos personagens, enfim, certo? Ficou claro? Então, voltando aí para as tipologias, trabalhamos tipologia narrativa, bem como cada gênero referente. Depois, tipologia descritiva, expositiva, injuntiva, recorda? E agora, nessas últimas aulas, estamos aí enfocando nos textos da tipologia dissertativa argumentativa. E essa tipologia dissertativa, ela poderá ser também o que? Expositiva, tá? Então, tem aí uma certa diferença. Nós estamos enfocados nos textos dissertativos argumentativos, ok? E qual? Artigo de opinião. Poderíamos trabalhar também a dissertação argumentativa? Sim. E vamos fazer isso posteriormente. Mas, para esse momento, artigo de opinião, ok, pessoal? Então, para se falar do artigo de opinião, deve-se entender muito bem o que é uma dissertação. O que é isso? Dissertar, tá? E no texto do artigo de opinião, nós vamos ter o quê? Um articulista. Por que ele se chama articulista? Porque ele deve, né, articular com você enquanto leitor, ele deve tentar persuadi-lo. De que forma? Com qual intenção? A partir dos argumentos colocados no texto. Então, os argumentos colocados no texto têm sempre essa finalidade, certo? Convencer você enquanto leitor a respeito do assunto abordado, ok? Então, após, né, todo esse apanhado, vamos aí na tela, pessoal? Na tela aí com vocês, temos aí as habilidades, os objetivos de aprendizagem e objetos de conhecimento, certo? Continua-se com o artigo de opinião. Então, vamos lá. O que nós temos para essa aula de hoje, para esse momento? Aqui comigo. Pessoal, na nossa última aula, eu deixei o quê? Uma produção de texto, né? Eu deixei com vocês, ao final, para o final aí da aula, um texto a respeito da mobilidade urbana, para que vocês conhecessem o que que significa isso, entender ali bem o texto, claro, a estrutura do gênero e também o conteúdo, o que que estava sendo colocado dentro do texto, certo? Além de ampliar aí o conhecimento, né, essa questão da leitura global de vocês, ok? Então, para essa aula de hoje, nós vamos ainda continuar, né, a entender os variados tipos de argumentos e seguir aí com a correção da produção textual. Eu sei que para a correção demanda muito tempo, né, os mediadores precisam de tempo para isso. Então, como nós tivemos apenas uma aula, eu deixo aí agora para vocês 15 minutos, tá, da nossa aula, para aqueles estudantes que, porventura, não tenham terminado o texto, ou que precisam passar a limpo, por exemplo, ou, às vezes, uma certa dificuldade aí com a forma de argumentar, de finalizar esse texto, para isso vocês têm aí o mediador em sala, certo? Então, temos aí 15 minutos e logo, logo retornaremos, ok, pessoal? Então, é com vocês. Ok, ok, tudo certo aí com vocês? Espero, né, que todos os estudantes tenham se empenhado, tenham feito uma excelente produção. E é interessante depois a dinâmica, tá, uma devolutiva aí desse, do que foi produzido, que vocês consigam socializar em sala, certo? Então, vamos aí seguir, pessoal, na tela, por favor. Temos aí um questionamento, né, quais os tipos de argumentos no texto pelo fim das gambiarras? O que eu quero de vocês a partir desse momento aqui comigo? Nas aulas anteriores, eu abordei com vocês toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo, claro, o gênero artigo de opinião, e comentei com vocês quais os possíveis tipos de argumentos a serem explorados nesse texto, não foi isso? Para isso, para a aula de hoje, eu trouxe aí um anexo com outro texto, tá, que é um outro artigo de opinião, que vocês utilizarão aí como base para as atividades a serem feitas nessa aula de hoje, certo? Então, vamos aí, pessoal, na tela. Seguindo, vamos recapitular, certo? Tipos de argumento. Dentro do artigo de opinião, o que eu posso utilizar? Argumento por ilustração ou exemplificação, se recorda? Então, que tipo de argumento é esse, pessoal? Quando eu me refiro à exemplificação ou por ilustração, é aquele argumento onde nós vamos ter ali uma citação, você pode colocar um exemplo que você conheça, enfim, e que seja verídico ou em algumas situações até ficcionais, mas que tem uma comprovação clara ali dentro do texto, tá? Você vai utilizar exemplo para fundamentar tudo aquilo que você está discorrendo no texto. Seguindo ainda, nós vamos ter o argumento por autoridade, né? É uma palavra de peso, por que por autoridade? Então, é necessariamente por alguém que tenha conhecimento de causa, certo? Então, se nós vamos falar sobre uma determinada situação, você vai citar algum estudioso da área, certo? Alguém que tenha feito algum estudo que possa comprovar aquilo que você está dizendo. Seguindo, nós temos argumento por evidência ou por comprovação. O que seria isso? Lembra daquele argumento que nós sempre utilizamos, os institutos, segundo o IBGE, enfim, tá? Os dados estatísticos que você pode trazer como comprovação para o seu texto, dando aí sustentação. É um tipo de argumento por evidência. Depois, nós temos argumento por comparação ou analogia, é onde você pega situações para fazer aí uma comparação com a situação atual. Argumento por causa e consequência. Observando todo o contexto e a situação, você mostrará a causa e qual que é a consequência que se dará, né, com aquela ação. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Espero que não. Caso contrário, né, vocês podem até pedir aí aos mediadores para que passe para vocês novamente as videoaulas anteriores referente aí ao conceito de artigo de opinião. Inclusive, eu trouxe um texto na penúltima aula, salvo engano, sobre os novos desafios. E lá eu mostrei para vocês o passo a passo de cada tipo de argumento, fazendo a comprovação no próprio texto, ok? Então, o que nós vamos fazer agora nesse momento aí da aula? Observa na tela. Praticando. O que vocês vão fazer? Realizar a leitura do texto pelo fim da gambiarra, tá? No anexo nós vamos ter esse texto e, posteriormente, virá as questões relacionadas. Certo, pessoal? Então, é o seguinte, para esse momento aí da aula, tá? A responsabilidade aí ficará com os mediadores, a forma de direcionar o trabalho aí com vocês, claro, de acordo, né, com a realidade de cada turma. O mediador fará isso aí com vocês. Disponibilizará o anexo, né, para que vocês leiam todo o texto, identifique os argumentos, tá? É interessante socializar sobre o texto. E depois fazerem aí a compreensão textual a respeito do texto, tá? Essa é a atividade para essa aula de hoje. Na próxima aula, continuaremos aí com a sequência de correção da atividade. Certo, pessoal? Tudo certo com vocês? Então, é isso. Agradeço aí imensamente a atenção de todos vocês. Obrigada pela colaboração aí de todos, né, pelo empenho. Enfim, os estudantes, né, vocês são aqueles que transformam, né? E, pessoal, para que de fato haja essa transformação, precisa-se muito da motivação, do empenho de todos vocês, ok? Forte abraço, tá? Um beijo em cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti